Olá gente bonita e sejam todos muito bem-vindos! Aqui no canal nós já falamos do casamento de Elvis com Priscila e também sobre a vida de sua filha Lisa Marie. Mas como é que foi a vida do Rei do Rock'n'Roll? Vocês pediram uma biografia rica em detalhes, cheia de informações e aqui está ela. O legado de Elvis Presley ainda permanece vivo depois de quatro décadas, que aliás, tem gente que acredita que o Elvis não morreu. Então continue aí porque vamos falar sobre a vida e a suposta morte do Rei do Rock'n'Roll. Se você é fã de Elvis Presley, já compartilha esse vídeo, curta e se inscreva no canal. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. Ele nasceu sob o nome de Elvis Aaron Presley, filho de Vernon e Gladys Presley, no Mississipo, em 1935, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um irmão gêmeo, Jesse Geron, que infelizmente não sobreviveu até o parco, tornando Elvis filho único. Seus pais, de origem muito humilde e religiosos, moravam em uma casa simples na pequena cidade de Tupelo, que hoje em dia é mais conhecida por ser o lugar onde Elvis nasceu. Foi também nessa cidade que ele teve contato com a música gospel, o blues e o country, que seus pais escutavam na rádio, estilos que também influenciaram durante toda a sua carreira. Ele começou a cantar desde muito cedo, no coro da igreja, e também aprendeu, entre aspas, a dedilhar seu violão sozinho. Foi seu presente de aniversário de 11 anos, mesmo sem saber ler música na época. E essa paixão pela música o levou a participar de diversos concursos de talento pela cidade. Por volta dos 10 anos, além de ter ficado em segundo lugar em um desses concursos, Ele também cantou na rádio da cidade a música Old Chap, que marca uma das primeiras performances públicas de Elvis, ainda criança. Aos 18 anos, ele terminou a escola e começou a trabalhar como motorista de caminhão. Juntou seu dinheiro e foi até a gravadora, que mais tarde seria conhecida como Sun Studio, em Memphis, para gravar seu primeiro disco. Ele pagou exatos 3 dólares e 98 centavos para gravar duas músicas, My Happiness e That's When Your Heartaches Beginning. Alguns dizem que ele deu esse disco como um presente de aniversário atrasado para a mãe, embora diversos biógrafos acreditem que ele fez isso somente para ser notado pelo dono da gravadora, até porque os Presley não tinham um toca-disco em casa. Mas impressionante mesmo é o valor desse disco atualmente, 500 mil dólares, de acordo com a revista britânica Record Collector. Sam Phillips, o dono dessa gravadora, resolveu apostar em Elvis, e um ano depois, em 1954, ele já estava gravando e fazendo pequenos shows, esperando o momento certo até que sua música estourasse. E tudo aconteceu muito rápido, ao ponto dele ser conhecido como Lenda Viva em menos de 10 anos de carreira. Em 1955, Elvis começou a conquistar alguns fãs com seu estilo musical único, jeito de dançar, charme e sedução. Aos 20 anos, ele assinou um contrato de 35 mil dólares com a RCA Records, com a ajuda de seu empresário. Já em 1956, ele conseguiu atingir o primeiro lugar nas paradas com Heartbreak Hotel. Além da música, ele também conseguiu um contrato com a Paramount Pictures, valor de 25 mil dólares para um filme, com a possibilidade de mais seis outros. E além disso, ele fez diversas aparições na TV. Deu pra você perceber que Elvis estava em todos os meios de entretenimento possíveis nessa época, certo? Rádio, TV e até no cinema. Logo, seu primeiro filme, Love Me Tender, foi um sucesso de público. Em março de 1957, ele adquiriu a mansão Graceland. Sua família se mudou enquanto ele estava nas gravações do filme Jailhouse Rock. Infelizmente, ele teve que pausar sua carreira, já que recebeu uma convocação do exército, servindo na Alemanha por um ano e meio. Mas pouco antes de voltar para casa, sua mãe faleceu. Ele tirou uma licença para comparecer ao velório, e logo depois retomou seu posto. Foi também nessa época que ele conheceu uma jovem, chamada Priscilla Belieu, que inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, só olhar nos cartes desse vídeo. Em 1960, ele retomou a carreira, e claro, voltou contudo para o topo das paradas da época. Além de suas canções, ele apareceu nos filmes G.I. Blues, Blue Hawaii, Girls, Girls, Girls e Viva Las Vegas, além de colaborar com a trilha sonora de muitos desses filmes. Por mais controversos que os resultados dessas bilheterias fossem, ele conseguiu lucrar com suas participações e trilhas sonoras. Mas enquanto sua carreira ia de vento em poupa, sua vida pessoal nem tanto. Seu empresário Tom Parker, que era quem controlava as finanças do cantor, e estima-se que durante toda sua vida, Elvis levantou um patrimônio de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Entretanto, sabe-se que Tom foi um péssimo empresário, viciado em jogos de azar, e sua má administração só piorava, na medida que Elvis fazia mais e mais dinheiro. As batalhas judiciais por causa da má administração e prejuízos aconteceram durante e após a morte de Elvis. Já no final dos anos 60 e início dos anos 70, sua vida pessoal foi bem agitada. Ele e Priscila tiveram sua primeira filha, um momento de muita alegria, ao passo que Elvis enfrentava problemas com seu peso e dependência em anfetaminas e sedativos, que foram prescritos por seu médico pessoal, George Nicopoulos. Mais tarde, foi processado, mas absolvido das acusações de prescrever e distribuir pílulas e drogas em excesso. Elvis, pouco a pouco, ia perdendo seu prestígio, até que gravou um especial na TV, o 68 Comeback, em 1968, que foi um sucesso de audiência, provando, mais uma vez, que ele merecia o título de rei do rock'n'roll. Elvis seguiu fazendo seus shows, sempre de casa cheia. Ele e Priscila se divorciaram em 1973, e ela ficou com a guarda de Lisa Marie. Seus problemas com o aumento de peso e consumo de drogas só pioraram, chegando inclusive a ser internado. Apesar de seus problemas pessoais, ele continuou a carreira, fazendo diversos shows ao redor do país até junho de 1977, em Indiana. Enquanto se preparava para a próxima turnê, ele faleceu, por volta das 2 da tarde, no dia 16 de agosto de 1977. Elvis estava no banheiro da mansão Graceland, no Tennessee, quando seu coração parou de bater. Seu namorada, na época de Ginger Alden, encontrou Elvis de frente ao vaso sanitário, de barriga para baixo. Ele foi levado ao hospital, mas seu corpo já estava frio, e ainda assim tentaram reanimá-lo. Mas Elvis, aos 42 anos, foi declarado como morto, às 15 horas e 16 minutos. A causa da morte foi dada como um ataque cardíaco. Na autópsia, foram encontrados 15 tipos de medicamentos diferentes, em que 10 deles estavam em uma concentração muito maior que o recomendado. Ao todo, Elvis participou de 31 filmes como ator, 2 shows que foram transformados em filme, teve 14 indicações e recebeu 3 troféus Grammy, teve mais de 1 bilhão de discos vendidos ao redor do mundo, 149 músicas no top 100 da Billboard, e um dos únicos cantores a entrar para o hall da fama do rock, gospel e country, além de muitas outras conquistas. Você se lembra que eu disse da absolvição do médico de Elvis? Após a investigação do caso e o avanço da medicina, os estudos do doutor Forrest Torrent, em 1981, apontam que Elvis tem desenvolvido um traumatismo crânio-encefálico, após diversas pancadas fortes na cabeça. Uma delas, enquanto ele gravava o filme Barco do Amor, que tropeçou em uma fiação elétrica do estúdio, batendo com a cabeça em uma banheira. Isso fez com que ele fosse direto para o hospital. Esse traumatismo é causado justamente por pancadas na cabeça, que levam aos desligamentos dos tecidos cerebrais e que apresentam sintomas como dor crônica, comportamento irracional e alterações morfológicas, como obesidade e crescimento anormal dos órgãos. Exatamente os sintomas que Elvis apresentou, mas que não puderam ser diagnosticados na época. Isso também justificaria a prescrição de muitos analgésicos e seu vício em drogas, para que pudesse continuar a carreira. Logo, a morte inesperada, entre aspas, de Elvis, poderia ser na verdade a consequência de diversos problemas de saúde que persistiram por anos. Inclusive, vamos deixar o link para essa matéria disponível aqui na descrição do vídeo, em inglês, caso você queira consultar. Depois de toda essa história, você ainda acredita que Elvis não morreu? E diga aí nos comentários, se tiver sugestões de vídeo, manda pra gente, afinal você já faz parte do canal. Então compartilha esse vídeo, curta e se inscreva se ainda não for um inscrito. Beijo e até o próximo vídeo.